Agora aqui nós estamos no restaurante universitário e a gente percebe uma suficidade no local mas ele existe, existe, é barato custo relativamente baixo para que o estudante possa fazer suas refeições no local da universidade e é bem simples mesmo o ambiente é extremamente simples, uma cobertura desvinda as estudantes se reúnem, almoçam aqui se reúnem, conversam e convivem, o importante é a sua convivência então não é necessário que tenha estruturas extremamente elaboradas para que as coisas funcionem nós mesmos estamos, vamos almoçar aqui numa mesa que é uma madeira extremamente simples isso aí é quase uma madeira de interfaz exatamente, é uma madeira de obra é de obra, isso mesmo e é muito simples a coação mas não porque ser simples não é necessário e sobretudo para a nossa realidade nós podemos fazer algo assim onde não tem, onde não tem se cria se cria com o que você tem exatamente porque a gente não vai pretender ter um restaurante universitário muito sofisticado e não vai dentro das expectativas até porque se você faz a coisa muito sofisticada você acaba oferecendo um produto que é para um público que não tem condições porque uma das coisas que as pessoas não entendem muitas vezes quando a gente fala é que esse tipo de lugares de convivência, o almoço é uma delas que o aluno possa falar com o professor, almoçar ou tal isso é, vocês veem que os alunos se reúnem, falam, têm ideias em comum podem desenvolver projetos podem falar dos projetos acadêmicos sem necessitar muitas vezes de ter um espaço de reunião formal é extremamente antiproducente muitas vezes sim, porque às vezes você organiza uma reunião e aqui você faz um almoço e no almoço você já tem um almoço nós mesmos estamos fazendo uma reunião de trabalho é a reunião de trabalho, é muito melhor a gente pode discutir os temas que estamos procurando para levar as ideias que existem aqui para a paisagem que queremos desenvolver em Porto Acorã, na fronteira é a nossa Porto Acorã, né? toda a região toda a região porque não queremos fazer uma coisa exclusiva de um porto concreto senão queremos que seja muito mais abrangente então, isso daqui eu acho que como estratégias as estratégias não são estratégias que eu digo que são adaptadas ao contexto então, digamos, utilizar estratégias faladas em outros contextos tão muito diferentes da nossa realidade vamos cometer um erro não tem nem, existe inclusive uma dificuldade de adaptação aqui como você tem elementos comuns, inclusive étnicos comuns, como nós podemos perceber você consegue fazer uma adaptação à nossa região é claro, com suas particularidades é claro, com suas particularidades é claro, com suas questões culturais dentro do território mas, se percebe que existe aqui um ponto comum, inclusive com comunidades comuns sim, o tema dos indígenas aqui, com nossos temas indígenas, são muito parecidos são realidades diferentes, mas os problemas são muito parecidos então, esses pontos em comum... a própria ação governamental sobre o diáspio das diferentes etnias elas são iguais, são idênticas são cliente do por HI Abertura sab right Olá, pode fired sua формa tem prequelas aqui eu dirijo onde mando a Sol eu sou realmente eu como ela sabe eu sou querida eu gosto eu gosto que eu gosto Com o espagueti, com o espagueti, com o maraculhão, 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 maraculhão. Mas local, harmônicas, temos que provar. Dizem que as harmônicas da química são boas. Então, vamos experimentar o que tem de boas. E o importante é que os espaços de convivência deste tipo são muito úteis. Vocês observam que os universitários têm um pouco de vida acadêmica, focado na vida acadêmica. Exatamente, isso aqui é a vida acadêmica, não é escola. Sim, mas se pensa muitas vezes na sala de aula. Isso sai um pouco da sala de aula e está em outro espaço discutindo. Porque os alunos falam, discutem, discutem das matérias, discutem dos projetos, discutem dos professores, discutem dos exames. Digamos que não termina a fase da sala de aula e o convívio só no momento da sala de aula. Perdura no tempo. Isso tem muitas implicações para outros aspectos. Ou seja, toda a vida profissional do estudante. A formação do estudante não deve ser só uma formação puramente de ensinar conteúdos. Porque a vida no estudo não é só ensinar conteúdos, é algo mais. E aqui vocês colocam sobre isso. Inclusive a gente percebeu nos diversos espaços a inclusão do elemento artístico. Ah, sim. Isso é muito interessante. Em todos os locais onde existe um espaço de convívio, você tem um elemento artístico? Tanto com grafite ou de outra forma. Arte popular. Arte popular. Mas sempre com mensagens por trás. Sim, alguma mensagem para pensar, porque é uma mensagem, digamos, dentro do âmbito universitário. Então, são mensagens que te fazem proporcionar. Perguntas, muitas vezes, para que a pessoa olhe e respire sobre ti. É verdade. O futuro que se quer. O futuro que se quer. Bom, então, vamos agora seguir. Espero que vocês tenham visto um pouco mais de externalidade. E esta série de materiais que estamos desenvolvendo, basicamente, tem que ver, para que nossa inspiração para o nosso projeto do paisagem cultural cafeteiro. É um projeto que estamos começando a desenvolver. Nós temos que usar uma base. A base teórica, eu acho que é a base do paisagem cultural cafeteiro. Ela é bem rica. É bem rica e é muito similar, salvando as distâncias entre as nossas duas realidades. Temos que aproveitar isso. Tchau.